O bagulho assim que tem um castadão, você não pode ficar voltando atrás dele não, sai longe dele, pega os cabaços e sai positivo no jogo e já era E tentar ir buscar o cara só se foda É, o cara quando é bom do Camperasmo, fala mesmo É ele mesmo, matou ele de novo Camperasmo, bala a roda Então, ele é foda, na outra sala que eu tava, eu vou te falar, tava mais tranquilo de matar Aí Tchau 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 Ememias sighted, sabers, carve through them O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Temos perdido o lead. Temos perdido. 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 O que é isso? Location smart We're winning this fight We're winning this fight Nice work Well done Outstanding And sure Sim, vai estar lá no palhaço, vai ter no palhaço Tem uma galera, o Xaveco, o Ed O Ed está aí É, o Ed está aí que eu já entendi É verdade O Xaveco O Xaveco já entra aí, não vai ficar lá muito tempo Destac어주am se faintespools no AO Tem Anneline, many more silencios Lúper NÔTEM DELAY Mitra Oggi Mas tá tranquilo Por isso que eu to risado, eu sei que você veio na pele Caralho o bonequinho ta super super rápido aqui Conexão ta boa pra caralho Nossa já tem 5 meninos mirando em mim Já sabe correr por ali Por causa que Minha granada ai caralho Minha granada ai filha da puta Nossa ta num ladinho ali Caralho filha Puta ta no lado OLE O CRHD1 ai é camping Começou o cu falando mal lavado Poxa velho Poxa velho também é camping Esse ED também Todo mundo velho Poxa velho Vai nós dois Poxa 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 Ai, caralho! Dex, você está no meu time, nós ganha, velho. Ixi, igual Nozak falei agora, hein? Ah, caralho! Ah, filha da puta, para de entrar na minha granada! Esse cara ai não solta nenhum radar não? Nossa, tudo bom! Caralho, velho! Filho da puta, mano! Caralho, velho! Filho da puta, mano! Ah! É de Michel, velho! Baianão, mano! Ah, velho! Lá está o time e a seleção argentina, velho! Eu identifico um inimigo UAV na sua proximidade. Caralho, pega ai! Vamos virar essa porra, vamos virar essa porra! UAV, pronto! Ah, mas o cara é muito baianão, velho! Muito baianão, Xaveco, velho! Matei um, vem dois, velho! Xaveco, nem olhou para o seu lado ai, mano! Eu mato um, vem o outro de brinde Desforrado mesmo, cara! Não é nenhum, é o UAV, que bagulho! Desforrado mesmo, cara! Não é nenhum, é o UAV, que bagulho! Ah, não! Ai... UOS, acima! Ai... A vergonha, verdadeiro, legal. Que bagulho! ihn hã! Um, que bagulho, que bagulho! Então, agora eu vou te levar depois, e�� um, que bagulho. O que, foi? É, arroz. Que bagulho, que bagulho! O adversário está perdendo o ataque Oh meu Deus Ai cara, quem jogou? Você, foi mal o deck O deck ele jogou a bomba onde eu pulei ali Não tinha nem como fugir Eu acredito que isso nos colocou com a liga O adversário está perdendo o ataque Nossa, onde que o cara tava? Tava voando Ai, caramba, ele voou O que você tá procurando? O que você tá procurando? Puta, Alexandre, zoio de pimenteira do caramba Arguei dois logo Zoio de que, mano? Zoio de pimenteira Puta O cara tá foda Eu só entrei aquela hora sem querer na sua granada Não foi de propósito, não Missão de desculpa, e eu preciso de um reboot O time Saber carves um caminho para o sucesso, ótimo trabalho Você tem novas ordens Ai, caralho Você tá aí dando paulada mesmo Eu só peguei esse RD1 aí E H1 aí E esse baianão aí Paulo, esse R1 Cadê? Cadê? Vamos dar convite, vamos ver se consegue O que é isso? O que é tudo Ayrão, ayrão Épera Ayrão 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 O que é? Ayrão Oc Oc Obrigado.